Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca talon aquecimento de aço em parceria com o Toxic, a Skyzão e a Blakestorm. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos! Sheila é meu saco, que isso? Olha o nome dele aqui, Sheila, o sobrenome dela é meu saco. Aí é foda, é foda, é foda. A Rê tá aqui, pô. Ô Rê, aí é foda, hein. Não, aí o cara tem probleminha, vai doar com um negócio desse, velho. E falou o seguinte ainda, salve falezão. Pô, tem probleminha, velho. Quer ver? Eu vou ler um comentário pra você aqui ainda, Rê. Salve falezão, eu queria estar bem perto de você hoje. Zero centímetros, oito centímetros, zero centímetros. Mandei no seu friends, cadê você no friends? Stop blowing my mind, verdadeiro. Ô louco, duzentos conto do Hidargos, bela atitude verdadeira. Exame pra todos, pede pra liberar notícias da GC pra Mac. Cara, a GC vai ter que fazer pra Mac qualquer hora, né? Porque muita gente pede isso, mas não é a maioria da galera que usa, então... Hahahaha, tem probleminha. Quem que foi o equipe do Oi que apareceu essa? Tamo junto, meu querido. BRKK, valeu também, duas cem reais aqui. Tamo junto, cara. É nóis na fita. Tô de boa já. Ah, muita coisa, né? Uou, ó, o Fricota, vem pertinho aqui. Vamos atravessar essa smoke, vem colando, vai colando. Um, dois, três e banguei. Vambora. Tá no céu, último? Gosteiro de play aí dentro. Boa, irmãos. Pessoal, faltam cinco frags. E lembre-se, cinco reais é o valor que vocês precisam pagar. Pra ajudar o pessoal a dar certo o brumadinho. Se eu fizer 30 frags, ficou combinado. Isso aí tá escrito em cartório, tá assinado no cartório. Tá reconhecido firma. Pode ir mandar um cara pro meio, fica no mesmo aqui. Ah, você foi atrás da casa. Valeu, valeu. Dá o PB também. Ih, pegou na smoke, me pegou na smoke. Lá no B1, que é a audácia, né? Que que é o cara fragger? Que que é o cara fragger? Olha a jogada que o jumento foi fazer. Que que é o cara fragger, velho? Entrando no capão aqui. Com o demorou? Mano, como é que eu vou fazer isso? É, meu amigo. Valeu, Andi Márcio, tamo junto, meu querido. Vamos abrir isso aqui então, hein? Bora. Vamos ver se tava com sorte. Ai, tô sentindo que é hoje que vem a faca, hein? Do verdadeiro. Não, não é possível, velho. Ai, que que... Essa arma é muito cara. É? É isso aí, cara. Deus ajuda, quem cedo madruga. Deus ajuda, quem ajuda os outros. É isso? É isso aí, cara. É isso aí, cara lá. Quando eu chegar perto do muro, baga um por cima. Tá. Pode jogar? BDT. Vai, gaga, vai. Tava lá. Na esquerda aqui, colado. Ah, não. Na esquerda. Ah, acho que eu peguei na faca, hein, galera. Eu peguei mais uma missão, hein? Já foi o de faca, hein, galera. Queria falar não, não, hein? Fer, pega aquela flecha pra mim lá de novo, tá? Operar mais um aqui pra nós. Pega uma flecha e uma gaia, Fer. E falem quem é o player mais engraçado que você já jogou. Te espero no SL New York. Te amo. Acho que é o Fer, cara. O Fer é meio retardado jogando. O Frozen também jogava comigo no Crashers. Era muito engraçado. Acabei de atualizar. Um, dois, três, quatro, cinco. SOS Brumadinho tá agora na sua tela. Valeu, Rafita Real. Obrigado, meu querido. Tamo junto, cara. Deixa eu ver os outros que eu perdi do donation aqui também. Obrigado pela sua ajuda, velho. Vamos fazer a diferença pelos caras. Vamos ajudar do jeito que a gente puder. Deixa eu ver as versagens que eu perdi. Laguei não foi pouco. A mira tá no cara, hein? Tá no bom, né? Pô. Valeu, pô. Bot também conta. Pode descontar, pode descontar essa daí. Ligação CT, ligação CT. Bot também conta. Ninguém combinou nada sobre bot. Bot também conta. Bot também conta. Bot também conta. Esse round foi bom pra caralho. Esse round foi o melhor round meu da partida até agora. Tá na rua, quase? O verdadeiro me manda um beijo na testa. Um beijinho na sua testa, ô Cezate. Por que você vai querer um beijo do verdadeiro na testa? Eu não sei, mas... O que a gente pode fazer, a gente faz. Tamo junto, meu querido. BRKK, valeu. Também dou cem reais aqui. Tamo junto, cara. Vou jogar uma volta aqui. Você sai e vai pro pila devagar, selou? Sobe no bomb, ó. Dá C4 aí. Vai jogando devagar aí. O Gabriel, mas acho que ele fica nervoso jogando com você, velho. Até que ele tava baludo esses dias. Opa! Quer outra? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Flash bone pra mim, galera? Ruxaram B. Caralho, cheio. Os caras tão te procurando, hein, velho. Um. Ô, mãe. Prepara a vasilina. O cara perdeu a minha cara, velho. Puta vida. 93 em 3, velho. O espado, velho. Aqui, pronto. Chegamos. Drop uma cara, alguém? Não vou acessar as notícias aqui, então, hein, galera. Chernobyl, aquele abraço pra você, meu querido. Vou até fazer uma menção pra você aqui no Insta depois, hein, Chernobyl. Vou finalizar a live aqui. Vou mandar um abraço pra você, meu querido. Um abraço especial pela sua contribuição aí nessa causa. E lógico, vou agradecer a todos também. Ó, mais doações grandes aqui que passaram, hein. Tem o Jedi também, do 300. Ó, vou roncar aqui, vou roncar abaixo, velho. Tá aqui o cara, hein. Caralho, porque não tem nada, velho. Tchau. Tchau, tchau. Ó, fala pra ela. Se falar que minha mão, eu dou mais 100zinho. Se falar que eu, eu dou mais 100zinho. Preço final, ele falou. Ô, ô, Terra, por 100 reais ela não vai nem sair da cama, velho. Tá pensando o que, rapaz? Tchau, pra você. Vai tomar no cu. Falou. Tomar banho, tem que ficar negociando a mãe da gente aqui pra tentar ajudar os outros, velho. Vou falar pra você, chega no nível do marketing da pessoa que eu vou falar pra você, velho. É, não é muito bom chegar nesse nível. Não é bom. Já tô me sentindo mal. Negociar a mãe, cara? Caralho, depois dezoito anos de carreira, vem a vez que eu negociei a minha mãe na live. Faço, eu mando um e-mail, porra. Ficou zato, eu tô me sentindo. Ah, eu comei esse tapete. Banho da anemia. Vamos dominar esse meio junto? Baixo do Xuxa. Eita, Xuxa. Veio nessa bundinha roliça. Desgraçado. Vamos aí estar um pouco desatualizados lá na página de doação e tal, porque eu esqueci de mudar, mas tá vindo tudo pra cá, fique tranquilo. Cola na live do Chernobyl, vou colar lá. Se ele estiver online, eu vou colar. Daqui a pouco vamos colar lá. Pra terminar aqui os donantes, a gente vai lá agradecer ele. E mandamos o rosto pra ele depois também, sem dúvida. Chernobyl hoje fez a diferença, meu amigo. Gabi Monster, salve o Farenzão já que tá lá no Brasil. Chamo o Lincoln pra jogar com você. Meu amigo editor, pra você trocar de luva com Deus. Tinha lido já isso aqui, por sinal. Agora que eu lembrei. Mas valeu. Minha mãe tava falando aqui que foi confiscado, né mãe? Cinco bilhões? Cinco bilhões da Valve. A Valve, é? Sim, da Valve. A Valve comprou a Vale. Cinco bilhões da Valve foram confiscados em skins. Em skins, tá? Cinco bilhões. Você vê o tamanho da barriga do Game of Nielo. Cinco bilhões o filho da puta foi confiscado. Tudo ia sair. Vini, vini, Moraes. Parabéns, Salisão do Céu, cara. O Prug é o Vale-Val sem querer, eu vou assumir. Nossa. Fundo, fundo, fundo. Que escada? Ai, que ó, tá legal. Vai lá, vai pra mim. Vai ter o meio. Posso pegar fundo, quer? Não preciso. Isso é quatro aí, hein? Não, não, não. Tá tranquilo, então vamos lá, vai. Mais um bem na esquerda. Tem no meio, tem no meio. Ah, tem um fundo, mas eu saquei dois. Tá entrando fundo. Um só. Ah, mentira. 96, cara. Quatro de vida do cara na geladeira. Contei. Cache, filhos da puta. Puta que pariu, rapaz. Tudo isso é vontade de assistir cast? Ahn? Me diga. Me diga, moço. Tudo isso é vontade de ver cast a moça amiguinho de filho da puta? Olha aí o Jornalão GB LH. 23 meses, meu parceiro. Tamo junto. Nem sei qual é a vermelha, galera. Se eu tô autônico, caralho. Vou pôr essa aqui mesmo. Vai. Tchau, tchau, tchau.